Lá... 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 Ai caralho! Vamo que vamo mano! Ai caralho! Levanta a porra do lança pro alto! DJ, DJ, Terezinho! Vamos comprar o Brand de novo! Vamos comprar o Brand de novo! Vamos comprar o Brand de novo! Vamos... 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 Calma amor! Eu não te traí mano! Eu não tava com ela caralho! Calma! Terminei com a minha mulher! E ela pediu pra eu dar um jeito! Tá? Não quer não? Demorou! Tá resolvido! Eu vou morar no puteiro! Tá resolvido! Eu vou morar no puteiro! Tá resolvido! Eu vou morar no puteiro! Não vou correr mais atrás de você! Tirei moral, tu não valorizou! Agora eu também vou botar pra fuder! Vou voltar pro cabareta! Vem pra casa de massagem! Vou comer todas as puta que tiver nessa cidade! Vou comer todas as puta que tiver nessa cidade! Vou comer todas as puta que tiver nessa cidade! Eu vou comer todas as puta que tiver nessa cidade! Ai caralho! Vamo que vamo mano! Ai caralho! Levanta a porra do lança pro otário! Vem, vem! Vem! Vem, vem! 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 Calma amor! Eu não distraí mano! Eu não tava com ela caralho! Calma amor! Vem com a minha mulher e ela pediu pra eu dar um jeito Tá, não quer não, demorou Tá, 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 tá resolvido, eu vou morar no puteiro Tá, tá, tá resolvido, eu vou morar no puteiro Tá resolvido, eu vou morar no puteiro Não vou correr mais atrás de você Tirei o monar, tu não valorizou Agora também vou voltar pra fuder Vou voltar pro cabaré, também pra casa de massagem Vou comer todas as puta que tiver nessa cidade Vou comer todas as puta que tiver nessa cidade Toma, 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 toma indulgente Toma, 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 toma indulgente Rolô, Pedro, traz as putas, quem tiver é essa cidade Rolô, Pedro, traz as putas, quem tiver é essa cidade